Vim de Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás, ao Pai e ao Filho salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazeis-nos sempre firmes crer. Amém. Ó Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. No primeiro mistério pedimos, vinde Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra, e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. No segundo mistério pedimos, vinde Espírito Santo, de entendimento. Iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade, e enriquecei-a de santos pensamentos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. No quinto mistério pedimos, vinde Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas, e ajudai-nos a pôr em prática os vossos santos ensinamentos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. No sétimo mistério pedimos, vinde Espírito de Santo Temor de Deus, reinai em nossa vontade, e fazei que estejamos sempre dispostos a tudo sofrer, antes que vos ofender. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Oração final Ó Divino Espírito Santo, vós que me esclareceis de tudo, que iluminais todos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas, e até o mal que me tenham feito. Vós que estás comigo em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por tudo que tenho, por tudo que sou, e confirmar uma vez mais a minha intenção de nunca me afastar de vós, por maior que seja a ilusão ou tentação material, com a esperança de um dia merecer, e poder juntar minha voz e a todos os meus irmãos, na glória e na paz da eternidade, assim seja. Amém. Sequência de Pentecostes Espírito de Deus, Nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos sete dons. Dá em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.